Estamos aqui na Casa de Cineiro aqui pintando esse ônibus, vamos jogar uma tinta nele, estamos lixando ele por completo, deixamos a parte de baixo já, estamos lixando ele, fazendo esse lixamento aqui. Já lixei essa lateral toda, eu e meu amigo Horácio. Então estamos aqui deixando esse ônibus, tem uma Mercedes, eu creio que amanhã a gente já começa a pintar as laterais, e é isso aí, estamos aí na pegada. Aqui lá eu fiz alguns retoques também, e os dois é motorhome, motorhome. Os dois é uma casa. Já lixamos aqui, viemos lixando, fiz um remendo de fibra ali no para-choque, a parte de baixo. vendei com fibra e resina. E aí está, é um motorhome. Estamos pintando esses dois motorhome aqui, nesse local lindo e maravilhoso. Dá uma olhada só, que espetáculo de lugar. Olha que paz, olha que paz, esse lugar maravilhoso. Muito lindo aqui, lindo, lindo, lindo. E aqui estou, está eu aqui ó, o bonitão da galáxia. O formigão carna-estrada. Vou mostrar para vocês ali, está a minha dobrohome, a dobrozona, a nossa casa. Nós já estamos morando sete meses dentro dela, morando na estrada, morando. Cada lugar que a gente para, dorme, e vamos vivendo essa vida gostosa, essa vida maravilhosa. Está iniciando esse novo ano aí, esse ano abençoado para todos aí. Que todos tenham muita saúde aí, muita paz e muito amor para dar aí com força aí. Abraçar o próximo aí, beleza? É isso aí, vamos abraçar o próximo. Vamos deixar o próximo acolhido aí, do amor, beleza? Plantar a sementinha do amor para as pessoas aí, beleza? E é isso aí. Ali adobrou, e olha só que da hora, tem umas galinhas aqui ó. Galinha, galo, que da hora. Quer ver o corrento ali? Olha lá, tudo escorreu. Aí, as galinhas aí. E nesse momento gente, vocês não vão acreditar, recebemos a visita de um inscrito aqui do canal. Gente, será que estamos ficando famosos? Brincadeiras à parte, mas essa sensação de receber amigos é espetacular, é muito boa. Pessoal, bom dia. E hoje tivemos a grata surpresa aí de conhecer os nossos amigos, a Adeluzia e o Antônio. Olha só eles aqui. E tem a Amora, olha que linda. Não é? É isso aí. Ficamos muito felizes de conhecer eles. A gente vinha sempre conversando com eles e agora estamos aqui pessoalmente. É verdade. Obrigado por conhecer vocês. Obrigado a vocês aí. É meu xarázão, hein? É, Antônio. Valeu, é isso aí. Gente, e eles tem uma doblô que a gente gostaria muito de mostrar para vocês. É uma doblô fantástica, né? Sim, sim. E ela tem um diferencial. É diferente um pouco. Ela tem um teto mais alto e eu estou planejando montar o motorhome nela fixo. Eu tenho um kit que hoje não está nela, mas eu vou colocar ele fixo. Com fogãozinho cooktop, de duas bocas, cuba, tudo direitinho e tudo bem arrumadinho. Olha só que legal, gente. Vai ter até banheiro, né? Vai ter até banheiro, gente. E vamos lá, vamos lá apresentar para a gente. Olha, nós temos com a nossa doblô aqui. E olha ela aí, ela já tem nome? Não, ainda não. Ainda não? Olha. Olha. E ela é adventure. Tem que arrumar um nome para ela. É. Gente, ela é adventure. Eu comecei a colocar doblô jabuti, né? Jabuti. Top. Carregando a casa nas costas. Aham. E olha só, gente. Ela ainda não está montada, mas eu já entrei aqui e eu fico de pé, porque ela é enorme. Olha. Olha o espaço. Olha o espaço. E olha só, ela tem esse diferencial aqui. Olha só que enorme. Quer ver? Deixa eu entrar lá. Espera. Olha gente, fico de pé. Olha o espaço, hein? E olha o espaço que tem. Show de bola. Nossa, sonho de consumo, gente. Ficar de pé na doblô. Olha, já tem uma doblô, outra para ficar de pé. Show de bola. Show de bola da hora, hein? E aqui ele tem uns planos, né? Para fazer tudo direitinho. Tem aquele espaço ali também, ali na frente, né? O meu plano aqui. Ali é teto solar? Ali? Não, não. Lá só o vidro, só. Aqui eu tenho o plano meu colocar o fogão nessa caixa. E aqui vai ser a cama. O armário aéreo nessa caixa que vai ficar o fogão. Então eu posso puxar mais um pouquinho, devido a ser o teto mais alto. E lá na frente colocar um baú por cima. Para colocar a reta de cama, né? O que pode colocar por cima, lá vai ficar um baú. Mas ao menos nessa altura, assim. Dos 30 a 35 centímetros de altura. Bem espaçosa mesmo. Praticamente é uma van. É quase uma van. Caramba. E nossa, e esse material aqui? Não, esse aqui eu comprei para colocar. É porque meti um tapete, né? Aí eu fui e comprei essa borracha aqui para colocar aqui para proteger. Nossa, uma borracha muito boa. Legal, cara. E aí, vocês estão empolgados aí para... Para ir na estrada? Para ir na estrada. Estou só acompanhando o pessoal aí. Daí o dia já chegou a minha vez. E fala o seu Instagram para ele seguir vocês também. Eu e ela pela estrada. Eu e ela pela estrada. E tem o YouTube também, né? Tem o YouTube. É só que no YouTube a gente não coloca nada, não. É só para ter ele e para acompanhar o pessoal. Aham, aham. Olha, gente. Mas acompanhem eles lá. Eu e ela pela estrada. E a gente fica muito feliz, né? Que eu acho que a estrada nos traz isso, né? Os nossos amigos, né? Fazer amizade, conhecer amigos. É tão bom quanto viajar, né? Isso. E fazer esses laços de amizade, assim, é maravilhoso. E laços, assim, para a vida inteira, né? Então, a gente gostou muito de conhecer vocês. Pessoalmente, que a gente não se conhecia. Nós também. Nossa, muito legal, gente. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Pessoal, e agora chegou aquela hora da despedida aí dos nossos amigos. Eles já estão indo embora, mas assim, adoramos conhecer os nossos inscritos aí. Adoramos eles. São muito gente boa. Gente boa pra caramba. Ele é muito nota 10. E olha só. A Doblosona Adventure. A Doblosona Adventure. Olha só o detalhe aqui, ó. Show de bola. Tchau, então. Tchau. Nossa, adoramos conhecer vocês. Se já conhece o lugar já, vai ser ótimo. Vamos embora. Olha lá. Tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Dá tchau, Amora. Esse aqui é o quê? Olha lá, Amora Dona Tchau. Aqui é a tomada. Ah, a tomada, é. Tem a tomada aqui e o SUV por cima. Ah, sim. Que da hora. Pessoal, esses momentos são tão preciosos que vamos levar para sempre no nosso coração. Dialogamos por várias horas com eles. Foi maravilhoso. E o canal no YouTube está nos proporcionando isso. Fazer amizade, romper limites. Tem várias pessoas querendo nos conhecer. E na medida do possível, vamos encontrar com todos. Gratidão aí aos nossos amigos. E com certeza a estrada vai nos unir novamente. Pessoal, bom dia. Então, eu vou falar para vocês hoje de onde estamos. Estamos aqui em São José de Mipibu. Olha aqui. O ônibus já está aí empapelado. O ônibus ali do Horácio. E aí o formigão aí, ó. Olha só. Está pintando a roda de cinza. Show de bola, né, formigão? Eu estou pintando esse ônibus aqui. Mas não é uma pintura geral. É só um banho de tinta por fora. Para pintar, deixar ele branquinho. E pintar as quatro rodas dele. E pintar as faixas pretas dele. As faixas pretas. Beleza? Estou aqui. Está sendo muito gostoso. Está trabalhando nesse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Meu. Que emoção diferente. Uma coisa diferente. O ar livre aqui assim, ó. Pintando o carro. Pintando o ônibus aí. E aí, meu. Falo para vocês. É demais. E a primeira vez na minha vida que eu pinto o ônibus sem ter o compressor. Igual que eu tenho lá na oficina. Estou pintando o ônibus sem ter o compressor. Só com o ar do compressor do ônibus. Do motor. Ó. E fica bom pra caramba, ó. Olha só. Que legal. Maravilha. Depois a gente vai mostrar para vocês, né. Como que é o compressor lá no ônibus. É. É do motor. É o compressor do motor. Nem eu conhecia essa parte aí. Beleza? E é isso aí. Abraço a todos. Sucesso. Pessoal. Então é isso aí. Logo, logo já vamos estar mostrando aí para vocês a estrada. Queria muito de agradecer a esses amigos que é o Sinir e a Tati. Eles são show de bola. Fantástico. E fizemos amizade aqui também com a Silvia e com o marido dela Horácio. São pessoas assim maravilhosas. Show de bola, né gente? É isso aí. Pessoal, bom dia. Agora eu vou levar vocês aqui, ó. Nesse pomar maravilhoso de pitanga. Olha só que pitanga linda. E agora nós vamos colher, ó. Já peguei algumas aqui. Olha só, gente. Olha como que caiu no chão. Tem bastante no chão. E a gente vai pegar aqui para fazer um suco. E aí, gente? Vocês já fizeram o suco de pitanga? Já tomaram o suco de pitanga? Olha só que lindas as pitangas. Pitanga, na verdade, parece uma abóbora, né? Olha só. Parece uma abóbora. E aqui está forrado. Forrado de pitanga. Que coisa mais deliciosa da vida, né? É a gente colher o próprio alimento. Isso não tem preço, né gente? Isso não tem preço. Fantástico. Show de bola. E aqui está carregado. Olha. Olha para isso. Que maravilha. E o suco é delicioso. Fale aí para a gente se vocês já tomaram o suco de pitanga. É delicioso o suco. Show de bola, né? Essa simplicidade é tudo. É tudo na vida. Olha a galinha dando gola ali, ó. Tor fraco. Está escondidinha ali, ó. E olha só, gente, ó. Já peguei tudo isso, ó. E elas aqui a semana passada, elas estavam assim, ó. Verdinhas, igual essas daqui, ó. E daí choveu um pouquinho e elas já ficaram assim, ó. Madurinhas, madurinhas. Depois vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um almoço. E comer aqui, ó. O formigão está ali. Trabalhando no carro do Horácio. O motorhomem do Horácio. Doblô Zona está aqui. Vamos lá preparar esse suco. Pessoal, e hoje foi dia aqui de faxina na Doblô. Olha só. Lavei todas as cortinas, roupas. Agora eu vou recolher antes de fazer o suco. Mas a Doblô está lá. Pelada. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó, pessoal. Já recolhi tudo. E agora vamos lá. Levar lá para a Doblô. Fazer o suco. E é isso aí. Vamos lá, pessoal. E olha só como está a Doblô. Ela toda pelada. Tiramos tudo. E daqui a pouco vamos colocar de novo. Pessoal, e olha o que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Hoje foi eu que fiz a comida. Aí, ó. Porque o Antônio, quando o Antônio está trabalhando, daí não tem como. Eu que faço a comida, né? E daqui a pouco está chegando na hora do nosso almoço. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz aí o suco de pitanga. Vou fazer suco de pitanga na polpa, né? Eu já coloquei aqui, ó. E vou tentar aí passar a colher. Passar a colher aqui para tirar a polpa aí dessa fruta aí, né? E olha, pessoal, como é fácil tirar a polpa. Porque ela é muito molinha. A gente vai fazendo assim, ó. Ó, olha o barulhinho. Já vai caindo lá dentro. E aí Nossa, show de bola. Muito fácil de fazer esse suco da polpa da pitanga. Suco de pitanga e tirar a polpa, né? Gente, fica um sabor assim muito gostoso. Muito bom mesmo. Então, pessoal, ela já vai ficando só uns carocinhos, ó. E daí me conte aí. Vocês já tomaram o suco de pitanga assim? Como que vocês fazem o suco de pitanga de vocês? Eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. E também nunca vi ninguém fazendo, né? Já tomei. Aqui mesmo no sítio. Que a Tati que faz. Mas eu ainda não tinha presenciado ela fazer. Então... Eu acredito que talvez ela faça sim. E daí essa sementinha aqui, ó. A gente joga fora. Não sei. E é isso aí, gente. E olha só, gente, o resultado. O vermelhinho, né? E olha o suco como fica grosso. Ó. Suco da polpa. Que delícia, né? Show de bola. Muito gratificante isso. Colher e fazer o próprio suco. Agora vamos almoçar. Pessoal, agora chegamos na hora do nosso almoço. Olha só que maravilha que tá essa mesa. A Silvia fez uma saladinha. Olha aqui, gente, esse macarrão com... Com... Com peixe, né? Com sardinha, né? Olha que maravilha que tá esse feijão, gente. Feijão com charque. Pensa que a gente não vai continuar engordando. O arrozinho. A linguiça com milho, ó. E é isso. E o suco tá ali. E os nossos amigos estão aqui, ó. E esse foi o vídeo do nosso dia a dia aqui na Chácara. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. No próximo vídeo iremos levar vocês até as lagoas aqui de Natal. Deixem aqui também os comentários de vocês que gostamos muito de responder. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.